Tá aí, tá batendo ele não, toma, aí Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, é o seguinte, antes de mais nada eu gostaria de mandar um salve para o novo membro do canal, tá? Que renovou aí o membro dele, que é o John. Salve, salve John, muito obrigado aí por se tornar membro aqui do canal E estar ajudando aqui o canal a crescer cada vez mais E claro galera, lembrando, se você aí quer receber um salve aqui nos vídeos, quer receber algumas coisas antecipadas Clica no primeiro link da descrição ou clica no botão aí ao lado do botão de se inscrever, um botão escrito aí ó, seja membro Por apenas 1,99 né, você já vira membro aqui do canal e já tem aí a oportunidade de receber aqui um salve Receber algumas coisinhas antecipadas, receber alguns benefícios que os inscritos normais não tem Então John, muito obrigado aí ó, por se tornar membro, salve, salve maninho E rapaziada, hoje tá, no vídeo de hoje, eu vou tentar montar aqui aquele Dodge Viper Que tem na introdução do jogo, naquelas cutscenes que aparecem bem no início Quando você inicia o jogo, não aparece um Dodge Viper branco com preto Vou tentar fazer aquele Viper galera, não sei se vai ficar igual Até porque mesmo o objetivo não é deixar igual e sim parecido né, colocar a mesma plotagem Mas mudar algumas pecinhas, pra deixar um pouco com a minha cara né, com o meu jeitinho Então a gente vai lá na concessionária agora, vai comprar esse Viper E vamos tentar fazer a customizaçãozinha assim né, parecida Pra ir lá e fazer a missão de upload do Lucas, beleza? Vamos lá rapaziada Ah, e eu queria mostrar também pra vocês tá galera, que eu coloquei aqui todo o kit de carroceria da KS Aqui na F1, eu falei pra vocês que estavam bugados né, no dia que eu tava customizando a McLaren F1 E eu fui lá e coloquei, arrumei o mod e coloquei todo o kit KS na F1 Beleza rapaziada, somente isso mesmo que eu queria lembrar e mostrar pra vocês Agora bora lá, vamos na nossa loja de peças Eu vou fazer uma viagem rápida? Ah não, é, eu vou ter que fazer uma viagem rápida porque eu tô bem longe Se bem rapaziada, será que se eu sair aqui da garagem eu vou sair lá perto ou não? Eu acho que não né, por causa da missão que é aquela, essa garagem aqui ó, ela tá comprometida Tanto é que ela nem aparece mais aqui ó, nem aparece mais aqui essa garagem ó Fui comprometida rapaziada, nem aparece ali mais Vamos fazer uma viagem rápida que é melhor né, vamos lá Então, vocês estão em problemas? Dex, obrigado por enviar o carro, cara Você foi rápido É isso sério? Olha, agora eu tenho que ver uma mulher sobre uma laptop Se ela é bem com a tecnologia que ela diz, você vai ouvir tudo sobre ela Certo rapaziada, eu saí dali aí um pouco né, pra vocês conseguirem ler a legenda E eu também li a legenda né, já pedimos pro Dex um carro bom O Raziel também já chamou a nossa atenção aqui Porque tem um carro lá pra gente pegar Então a gente vai pegar esse carro também no vídeo de hoje Que é aquele Aston Martin DB11, se eu não me engano né, com os kit KS Vamos lá pegar ele também, beleza? E vamos lá rapaziada, vamos comprar aqui o nosso Dojão Nosso Dodge Viper Vamos entrar aqui Vamos ver, vamos ver quanto que ele custa Eu tenho 246 mil só galera Provavelmente eu vou fazer uma corridinha tá Ué, cadê? Ah não, ele não fica aqui no Dodge né, fica lá na outra marca Cadê? Deixa eu ver aqui, peraí Aqui ó, ele tá categorizado como SRT Viper GTM Ele custa 121 mil Ele custa carinho galera, vamos comprar ele E eu vou ter que fazer uma corridinha aqui no off Pra ganhar uma grana e a gente equipar esse carro direitinho né Porque senão não vai dar pra gente mexer no motor Não vai dar pra gente mexer em nada Então vamos lá, vamos comprar Bom, eu comprei o carro, mas enviei ele pra garagem Até porque eu falei pra vocês que eu ia fazer uma corridinha E eu vou Vou fazer uma corridinha aqui no off rapidinho Ou duas vezes essa corridinha aqui Que dá 136 mil E aí a gente vai lá pra garagem e customiza Pra mim vai demorar um pouco, mas pra vocês vai ser ó Rapidinho Certo rapaziada, ó Equipei ali um pouco né Equipei não né Juntei um pouco ali o de grana Deu 683 mil E vamos ver se dá pra gente equipar esse carro aqui galera Eu não tenho a intenção de trocar o motor dele A não ser pro motor igual forjado Vamos ver se tem aqui tá É, tem o motor do Viper ali ó V10 né Mas ele tá bloqueado galera Ele tá bloqueado Infelizmente só libera no level 39 Então eu não vou trocar o motor dele não Vou usar aqui o mesmo motor mesmo Que já está no carro Beleza? E tá com as peças super plus E aqui tem as Elite Vamos colocar as Elite Tá bom? Eu já tenho já peças Elite aqui ó Vamos colocar elas Que a gente não gasta dinheiro com isso Boa Colocando tudo aqui as peças Elite Turbo aqui também Vamos ver uma turbina boa Tem turbina super Deixa eu ver qual que é a mais top aqui no momento Aqui Acho que é a super mesmo É, é a super Então vamos colocar aqui A gente já tem aqui comprado ó Essa daqui Nitrão Vamos colocar também o Nitro Super né Que é o que tem aqui mais Mais bom Liberado né Digamos assim De três ou um tanque só Vou colocar de três tanques tá Deixa eu ver se eu tenho aqui já comprado Tenho A gente vai gastar quase que Não vou gastar nada de dinheiro aqui galera Não vai gastar nada de dinheiro aqui ó Suspensão de pista Os freios Dá pra colocar freio também Pneu Dá pra colocar uns pneuzinhos também ó De circuito E agora Deixa eu ver qual é o melhor aqui que a gente tem É os pneus super Pneus super Vou colocar de circuito galera E eu acho que eu tenho ele aqui hein Tenho A gente vai gastar dinheiro com nada Maravilha Embreagem tem Elite Tem Elite Plus Aberta não Só Elite Então vamos colocar Elite Aqui no parte de câmbio Dá pra fazer um swap Só que a gente vai perder muito hein mano Vai ganhar o 0 a 100 Mas vai perder muita velocidade final Então vamos deixar do jeito que está aqui mesmo tá galera Vamos deixar do jeito que está Aqui no diferencial de pista E só hein galera Ficou com 846 cavalos 2.5 de 0 a 100 E 1000 de torque máximo Não ficou tão bom não Tá galera Não ficou tão bom não Confesso que dá pra deixar melhor se trocasse o motor Mas vamos equipar aqui a parte visual do carro aqui agora Antes Deixa eu colocar a plotagem Antes Ó vamos aqui em biblioteca E já tá aqui já no jeitinho já Tá galera Já tá no jeitinho Beleza A plotagem já tá certa Agora se a gente consegue equipar E deixar ele aí mais parecido Vamos ver Não Ele não tinha esse fender aqui não hein Mas eu vou colocar porque eu acho mais bonito Não tinha o fender galera Mas eu vou colocar porque eu acho mais bonito Vamos ver aqui Ó aqui era esse capô aqui Então vamos colocar esse capô Para-choque E agora hein Vou deixar esse galera Vou deixar esse para-choque aqui Achei mais bonito esse para-choque Divisor Tem divisor pra pôr? Mas esse divisor aqui é bom hein Vou colocar esse hein Eu acho hein É Vou colocar ele mesmo Combinou certinho com o para-choque galera Com certinho com o para-choque O farol O farol eu vou colocar um farol meio que azulado Para combinar com um adesivo lateral Mas eu acredito que não era azul não Tá Vou colocar mais para combinar mesmo Esse sleeperzinho lateral galera Eu não vou colocar também não Deixa eu ver Vídeo deixar normal Retrovisor Vou colocar esse retrovisor aqui Né Diferenciado Aqui nas saias laterais Esse último aqui é bacana hein Esse aqui também é bacana Original desse jeito Eu vou colocar esse daqui ó Que ganha só um leap Embaixozinho normal né Simples Vou colocar esse aqui mesmo E aqui galera É Aqui eu vou colocar igual o da frente Pra combinar Tá Pra ficar igualzinho Mas não tinha Lembrando que não tinha Luz traseira Vou deixar normalzinha mesmo Clara Aqui era esse Esse aerozinho aqui Exatamente esse Mas vamos ver se tem outro bonito Não não tem Vamos deixar isso aqui mesmo ó Esse daqui mesmo Na placa né Eu vou escolher aqui um fundo de placa mais bonito Deixa eu ver Acho que eu vou colocar a do Most Wanted Ah não tem a do Most Wanted aqui O pessoal trocou pra outras placas Vamos colocar essa daqui então Tá Vamos colocar essa daqui então E colocar aqui na placa LG Team Aí ó Certo Aqui no para-choque Tem como a gente trocar também Eu vou colocar esse daqui galera Da Alchemist Difusor Vamos ver se tem um difusor legal Essa garagem ela é um pouco ruim Porque ela é escura né galera Não tem como ver os detalhes do carro Ó O difusor era exatamente esse Ou esse Esse daqui ó Eu Ah não Era esse daqui galera Só que eu acho muito Meio que Exagerado Tá vendo Eu acho muito exagerado Eu vou colocar Esse daqui Ou esse Eu vou colocar esse Vou colocar esse aqui da Alchemist Eu achei mais Mais discretinho né E pneu e roda galera É um pneuzinho Nesse estilo aqui Tá Só que eu vou colocar Da Pirelli Pneuzinho novo né Com a plotagem nova Do mod E vou colocar a rodinha Igual tá galera Era essa roda aqui ó Exatamente essa roda Toda preta Vou aumentar o tamanho O disco e pinça Já tá no jeito né A pinça da SRT Linda demais Vou colocar aqui O mesmo pneu Da Pirelli E a mesma roda E a gente já pinta a roda E já fica Tudo certinho Cadê Aqui ó Aumenta aqui o tamanho E já Deixa tudo pretão Então não sei se eu vou deixar Tudo pretão mesmo Ó Vou deixar aqui Assim ó Aqui ó Um Dois Três Quatro Aqui ó Beleza Aplica todas as rodas Só pra mim saber Exatamente qual a cor né Um Dois Três Quatro Aí ó Aí fica tudo certinho Igualzinho Boa rapaziada Boa Vamos mexer agora na suspensão E o som do motor né Vamos rebaixar Lógico Negativo Só um pouquinho E Tá De boa Rapaziada Agora vamos mexer no som Do escape E na sequência 360 Pra vocês verem Como é que ficou o carro Galero Tchau 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 boa rapaziada na minha opinião ficou até mais bonito que o original mas eu queria saber da opinião de vocês então comentem aqui embaixo se você gostou realmente ou não e agora bola lá para fora né que a gente vai fazer aquela missãozinha de upload é a missãozinha do lucas eu acho que a missão do lucas eu não sei vamos lá fazer rapaziada vamos lá bora e aí rapaziada lembrando também que se você gostou deixa aí para mim o seu like beleza para mim saber se você realmente gostou mesmo ou não além do comentário deixa aí o seu like beleza vou fazer rapaziada uma viagem rápida até lá porque a gente está muito longe mano olha onde a gente está e olha onde que é a missão do lucas mano lá embaixo lá embaixo vamos fazer viagem rápida aqui ó vamos lá boa rapaziada estamos chegando e na na moral né mano eu achei muito bonito esse viper galera mas muito bonito cara muito bonito mesmo chegamos rapaziada chegamos o piloto boa o que você está fazendo aqui? eu preciso sua ajuda eu não preciso esse tipo de calor cada copo na cidade está procurando para você isso é porque nós temos uma chance de levar ele nós temos um laptop full de evidência que vai levar Mercer por décadas trouble is it's password protected is that all hold on i just sent you a package put your phone near the laptop and it should have it unlocked in a couple of minutes wow thanks just be sure to make this stick if you can take down those cops you'll be doing us all a favor now get out of here any news i'm sending you some software to unlock the laptop just put your phone next to the machine and it should open it up automatically ok got it i'm on my way back to you should be there soon i'm putting you on speaker something's happening looks like it's waking up we're in the password screen is gone i can see a bunch of folders yes you're a genius well not me i just know a genius then we dig out the right files and take this computer to the press as evidence those tv news people are gonna love this hold on what's this it says there's a program running called pd hardware tracker is that one of yours i don't know i don't think so all units 315 we have a location for the suspects in the lieutenant mercer assault proceed to north cloud bank immediately you hear that they're tracking the laptop oh we gotta move leave it here no change of plan we hit the road with the laptop and buy enough time to email the files to the press meet us at the old mall eita rapaziada agora a gente tem que ir até lá o lucas mano e um aplicativozinho bom hein mano pra encostar o celular do lado do notebook desbloqueia velho aí sim nível é bravo de hack vamos lá até onde o lucas está temos um tempo ó um cronômetro isso vamos acelerar velho eu tava indo devagarzinho hein galera galera chegamos chegamos ali ó e então policial velho é o cross é o cross tá na cola deles rapaziada é o cross olha aqui toma cross seu paiaço vai fora cross atrapalha os planos não cross cadê ele eita eu bati no lucas bate no cara errado eu de 33% da ana velho não 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 eita montei muita polícia velho cadê 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 o cross não bate na pessoa errada velho eu tô batendo na pessoa errada mano não cara cadê 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 eita aí aí agora vai toma cadê ele não velho toma nossa velho vai dar muito ruim isso aqui eu não consigo chegar perto do cross e quando eu chego perto dele eu bato no lucas toma seu palhaço toma não 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 vai 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 acelera acelera que é isso vai também vamos atrás de mim 56 por cento meu deus eu vou deixar o cross pegar o lucas velho pode não toma cadê 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 não seu bostinha sai fora deixa eu pegar o cross vai 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 rer vai 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 vaiorsun e lá pra lá porque ele foi claro para o parceiro Toma Sai Tá batendo ele não Toma, aí Eita, só que eu tô indo pro Beleleu Ah não, véi Eu vou, meu carro tá indo pro Beleleu, véi Eu tinha que ter colocado um kit de reparo aqui Boa Boa, moleque Vai, Lucas, vai Não, é a Ana, véi Vai, Ana, vai, Ana Acelera Eu preciso de um posto, véi Meu carro tá indo já Ah, mano, ah, mano, ah, mano Não, 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 velho Uh, uh, passa isso Vai, Ana, vai, Ana Vai, Ana, acelera Sai fora, sai fora Sai fora Vai, Ana, vai, Ana . 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 O outro policial vai ser o caminho. Lieutenant Frank Mercer, head of the city's controversial High Speed Task Force, has disappeared after being suspended for alleged corruption. The suspension follows the discovery of leaked documents sent to our very own WFFL News Team. While the PD has refused to discuss the allegations, this reporter understands that they relate to extortion and large-scale theft in the street racing scene that Mercer was supposed to police. In a statement, the department said, Lieutenant Mercer is aware of his suspension and we appeal to him to come forward and assist the investigation. In other news... Looks like Mercer's still on the run. Watch yourself out there, okay? Could be anywhere. Yo, we got Mercer. For the cars at least. Come meet us and I'll fill you in. Hey, it's Dex. I know you probably got other things on your mind right now, but if you wanna change your pace, I'm testing out some potential circuits for next year's showdown. Meet me downtown and I'll talk you through it. I hope to see you there. Boa, rapaziada. Boa. Muito bom. Muito bom essa missão. Vamos lá, galera. Pegar aquele Aston Martin da Black Market. Vamos lá. Ele tá lá embaixo, galera. Ele tá lá embaixo, ó. Lá embaixo. Vamos fazer viagem rápida aqui lá naquela garagem daqui, ó. E vamos até lá. Beleza? Rapaziada, chegando até aqui, eu acho melhor deixar essa aqui pra um próximo vídeo. Até porque eu tenho uma surpresa pra vocês muito boa. Uma surpresa muito boa mesmo, galera. Muito boa. Então, fiquem ligados no próximo episódio, porque já vai ser, acredito, o episódio final. Então, fiquem ligados. E eu tenho uma surpresinha que até mesmo foi um inscrito que comentou aqui nos vídeos, né, que deu essa ideia pra mim fazer para o último vídeo. Então, mano, fiquem ligados, rapaziada. Fiquem ligados. Bom, galera, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ó, deixa bastante gostei aqui embaixo. Se inscreva aí no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Me siga também nas minhas redes sociais que é e eu, Bruno Nessa, um grande abraço. Valeu e... Fui! 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 Fui!